Planeta Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem maço e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de varrapo Deus é gaúcho, desforo e mango Foi maragato ou foi chimango Querência amada, meu seu Janinho Esse Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Rio Grande do Sul Cheguei! Tô com saúde, tô com dinheiro Tô com dinheiro Tô com dinheiro E canária Abre uma gelada Só pra refrescar Põe um pagodinho Só pra relaxar Praia Abre uma gelada Só pra refrescar Tô com saúde Tô com dinheiro Tô com dinheiro Tô com dinheiro E o meu guerreiro Tá tudo armado Tô com estouro Hoje eu tô naquele pique De moleque doido Eu preciso da alegria Do meu povo caúcho Vamo na mão, bora! Enquanto eu tô assim Sou aventura Tira a mão de mim E me segura Bora! Tô com dinheiro Hoje eu vou me jogar Sou aventura Tira a mão de mim E me segura E me segura Hoje eu vou me jogar A mais com dinheiro Que dia Foi pagodinho Só pra relaxar Só pra Praia Abre uma gelada Só pra refrescar Que dia Eu vou pôr um pagodinho Aí Pra relaxar Só praia Abre uma gelada Só pra refrescar É Tô com saúde Tira a mão de mim E o meu guerreiro Tá tudo armado Pois eu tô naquele pique De moleque doido Cadê vocês? Cadê vocês naquele pique? Bora! Enquanto eu tô assim Sou aventura Lento o fundo Olha aí Eu te sinto, hein? Segura Tira a mão de mim Hoje eu vou me jogar Tira a mão de mim E o meu guerreiro E o meu guerreiro Hoje eu vou me jogar Que dia Foi pagodinho aí Pra relaxar Só pra Praia Biquíni Abre uma gelada Só pra Refrescar Que dia Foi pagodinho aí Pra relaxar Só pra E o meu guerreiro Bate na palma da mão Só vocês Caraca Não deve Se despedir Põe o tiaguinho aí Pra relaxar Só pra Abre uma gelada Só pra Refrescar É Põe o tiaguinho aí Pra relaxar Só pra Praia Abre uma gelada Só pra Refrescar É Tô com saúde É Tô com dinheiro Tô com dinheiro Graças a Deus Eu tô mais uma vez Aqui nessa terra Que eu amo Meu Rio Grande do Sul Bora Tia Guigo Tia Guigo Sou eu E essa É a banda Do torneio A neva Tia Guigo Tia Guigo Só vem Eu não sei te dizer o que você tem Só sei que você me faz mais feio Já não tem o que você tem igual não tem Só vem Só vem E eu não sei te dizer o que mudou Se eu te ver bem É Valeu Tá na cara que você tem também Só vem Vem Só vem Vem Tá chegando Se você lembra bem Da pegada E se não lembra ok Bora lembrar É Se preparar Eu já vou avisando que eu melhorei Quero ouvir Isso Eu vou fazer Só pra você Sou pra você Eu vou fazer Só pra você Eu não sei te dizer o que você tem Eu só sei que você me faz tão bem Já voltei e procurei igual não tem Eu não sei te dizer o que mudou Vou te ver Vem 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 Tá na cara que você quer também Só vem Ei Ei Então Se você lembra bem Se não lembra Canal GE Pra glória Eu já vou avisando que eu melhorei Tô pra você Eu vou fazer Só pra você Tô pra você Tô pra você Tô pra você Eu vou fazer Só pra você Tô pra você É Planeta, repete assim Isso Mais uma vez Tô pra você Eu vou fazer Tô pra você Mr. Everybody dance Oh, that she was Is another baby She's known tomorrow But oh, that she was Is another baby Yeah He lá Na ra ra Oh, that she was Is another baby She's known tomorrow But oh, that she was Is another baby Planeta! Não, quero mais, quero mais Planeta! Aí sim, a gente tá no Rio Grande do Sul Eu esperei muito pra esse dia A gente tá muito feliz em estar aqui A gente pode mostrar isso através da dança? Não vai Solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta Palma da mão que é pá Vai! Come on be my baby Come on Come on be my baby Come on Come on A mão pra cima, por favor, meu povo gaúcho! Não sei por que quis esconder Tanto eu fiz pra te entender Mas foi bom, chegou alguém Vou procurar em outro lugar Alguém saiba me amar Você brincou e ficou bom Alguém que somente te amou Só vou me fazer, só vou te esconder Eu não vou mais te procurar, não Só vou te procurar, gritar até chorar Eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber que você não tem nada a ver Percebi que agora se foi embora Eu não vou mais me esconder Não, 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 não Deixa eu ser urgente Vem te encontrar um novo amor Então, por favor, deixa eu viver Isso é dano A vida, deixa eu me ver Para que eu te venha Da minha vida, que você ficou Isso é dano Isso é dano Isso é dano Deixa eu viver Você vai voltar pra mim Mas foi bom, chegou ao fim Vou procurar, vou procurar Alguém que saiba me amar Você brincou e ficou bom Alguém que sonhe de ti Te amou Eu não vou mais te procurar, não Eu não vou mais Liga, demorei pra perceber que você não tem nada a ver Desligue agora se foi embora Eu não vou mais me esconder Eu necessito gentilmente ouvir a voz Meu povo gaúcho, bate aqui no meu peito Desencana, facilita Palma da mão, tchau, tchau, tchau Deixe o pé da minha vida Alô, Flavinho, vioso, vai Desencana, facilita Flavinho, vioso, aniversário, este dia Muita luz Deixe o pé da minha vida E você ficou, ficou, ficou Oh, 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 oh Amigo e ovo, Deus abençoe Desencana, facilita Ei, mete o pé Mete o pé Só vocês, lá, 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 lá Isso Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei É, meu amigo falou que é bom Escuta falar desse jeito, mas eu te pegar no ponto pra ninguém Sei que você gosta de negrão, pode pegar também Pra dentro das fases de seda com esse tipo, eu não vejo que não tem Veja o que ele falou, olhar o teu corpo me dá calor Olhe assim pra mim, sei que você gosta quando te trato assim Pode brincar quem quiser, pode brincar quem quiser Pra parecer, é isso, é isso, é isso É, meu amigo falou que é bom Eu quero pegar também Escuta falar desse jeito, mas eu te pegar no ponto pra ninguém Sei que você gosta de negrão, pode pegar também A vida das fases de seda com esse tipo, eu não vejo que não tem Veja o que ele falou, olhar o teu corpo me dá calor Não olhe assim pra mim, sei que você gosta quando te trato assim Pode brincar quem quiser, pode brincar quem quiser Só que tá bem, sei que você é intimidado Quer dizer que você gosta de negrão, não tem medo Me fale então, que eu não oceio, só quero rir, não pare Então, não, 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 me fale então, que eu não oceio, só quero rir, não pare Não, 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 não Vem, vem, vem Pode ter só quando ficar Me usa, abusa Pode brincar, vai, vai, vai É bem, é bem, é bem Não, não, me fale Que eu não aceito Só quero ouvir, não fale Me fale Que eu não aceito Só quero ouvir, não fale Não, não, me fale Não, que eu não aceito Só quero ouvir, não fale Não, 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 não Não, me fale Que eu não aceito Só quero ouvir, não fale Não, não, não Alegria, 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 alegria Eeeeeee Eeeee 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 Ah, ele não te merece Lága logo esse cara, pô Ei Toda vez te vejo, eu te quero Lága logo esse cara que ele não Eu não sei com quem você fica assim, ganhando assim Então se para, para Andar sendo por aí que você encontrou A baseada de espreia até te apertou Agora me diz se é isso que você sonhou E eu aqui cheio de amor Sem seus defeitos Pra mim tá perfeito o que foi fazer Só olhar pra ele e vem Vem, planeta Ele não te ama, amor Se quer mais ouvir Eu duvido que Seu tempo tá no fim Então você se decidir Tem uma novinha atrás de mim Eeeee 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 Oh Eeeee 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 Só você que não quer ver Eeeee 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 Eu sou um cara pra você Eeeee Eeeee Melhor que eu não vai ter Que toda vez que mesmo eu te quero Mais, mais, mais Lága logo esse cara que ele não Eu não sei, mais, mais, mais Eu não sei por que você fica assim Eu não sei E esse cara que repara Que você nasceu pra mim Ele não tá sendo por aí que você encontrou A baseada de espreia até te apertou Agora me diz se é isso que você sonhou Eu aqui cheio de amor Sem seus defeitos Pra mim tá perfeito O que foi Se achar Só olhar pra ele Vem, 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 vem Ele não te ama quando eu Te quer mais do que meu Duvindo que ele puxa teu cabelo Seu tempo tá no fim Então você se decidir Tem uma novinha atrás de mim Eeeee 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 Manieta Oh! Eeeee 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 Só você que não quer ver Eeeee 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 Eu sou um cara pra você Melhor que eu não vai ter Come on! Um quadradinho, vai, faz um quadradinho Um quadradinho, um quadradinho Um quadradinho, um din-din-din-din Melhor que eu não vai ter Eu amo ouvir vocês Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Eu tô em casa, eu tô no Rio Grande do Sul Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco o suficiente Eu sou louco, mas um louco o suficiente Às vezes inconsequente Manda do poder, leva, leva, leva Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na lata que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Vamos na mão! Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Mais uma vez que eu não vi você escolher Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Esse é o meu prédio do sul Eu sou louco o suficiente Eu sou louco o suficiente Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Quem gostou dá um grito Quem gostou dá um grito Se inscreva no canal. 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 Ei, a palavra alma No sol, sol, sol Nome da música Aqui dentro, amor Afora tem esforal Olha nos meus olhos E a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual Sofá das águas Energia surreal Aqui dentro, amor Afora tem esforal Ei, vamos, gente! Olha a chuva caindo lá fora A chuva! A casa inteira sobra a gente Só pra gente Será que pode melhorar Pra melhorar que tal Chocolate quente Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te presta uma roupa minha Gente, nem vai precisar Vai! Olha nos meus olhos Que a minha mente Vai que de repente Vai que de repente Vai que de repente Vai que de repente O sol, sol, sol Nome da música Energia surreal Aqui dentro Vai que de repente Vai que de repente Vai que de repente O sol, 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 sol Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Que a minha mente Vai que de repente Vai que de repente Que vem Eu posso checar... Música Quer tomar chuva? Sacia a minha sempre Eu não tenho a intenção de te magoar Vamos molhar o planeta Valeu, essa noite eu não sei seca Aproveita, quero me ver Valeu, só não vou te cometer Quem vai me ver, outro dia chega Valeu, essa noite eu não sei seca Aproveita, quero me entregar Valeu, só não vou te cometer Quem vai me ver, outro dia chega Valeu, só não vou te cometer Vai me ver, outro dia chega Valeu, essa noite eu não sei seca Aproveita, quero me entregar Valeu, só não vou te cometer Vai me ver, outro dia chega Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, só não vou te cometer Vai me ver, outro dia chega Valeu Eu tô muito feliz em estar aqui no Rio Grande do Sul Mas eu tô mais feliz ainda porque eu tô junto com os meus meninos Sua atitude é meia-sete, esses meninos maravilhosos Pra tomar chuva junto, amém Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E vamos cantar, vamos cantar Tudo que me acerta, me ajuda Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão respeito E eu vou aliviar, ter sabendo o meu peito E vontade não dá paz Se no telefone é bom, a gente aqui vem pé E eu sentindo o seu escador Sem medo de ser feliz, com o coração aberto E aí, caramba, vai E já me acostumei com o seu jeitinho de falar no telefone Venceria pra me provocar Quando eu te pegasse da pedida Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Eu peço por favor no seu paixão E pois não sou melhor E um dia o seu pai sonhou Eu não tenho cara de santinho Sem paz, com o de ti Foi pra dar de quem é que eu Mas eu sou de ser sozinho livre pra voar Quem sabe o outro dia a gente possa encontrar de novo Prometo te dar carinho Mas eu sou de ser sozinho livre pra voar Quem sabe o outro dia a gente possa encontrar E quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu não tenho cara de santinho Eu não tenho cara de santinho Eu não tenho cara de santinho Coisa linda! Atitude! Eu sei que vocês cantam essa música no show de vocês também Lógico! Essa música é de um grande brother chamado Rael Grande Rael Viva o rap nacional! Vamos todo mundo junto! Ei, ai, 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 ai Ei, ei Ela tem cores, uvas, sabores, coisas que sempre sim E eu lavo flores, sou de cantores e ela ama o fim Ei, ei, ei Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede ir De um jeito novo, final do mundo, sou intrapaz de mim Não vou Vamos na mão! Chaca! Chaca! Mentir Fiquei envolvido, então não vou Não, 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 não vou, não Venti Fiquei envolvido, então não é inevitável, eu não me encontrei Ela é inacreditável, você tinha que ver Seguir essas plantinhas toda em periquitadinha Meio modetezinha na pegada Você Tem a simplicidade que é difícil se ver E a simplicidade que é difícil se ver É de falar baixinho, gosta de colocar o carinho Quando vai tomar o vinho, o papo é da zambê A gente se convida, a gente tem tudo a ver Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer A via conhecido, outra vez conhecido Ela é rima de um amigo que eu tô sem raiva Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores que ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede Se o jeito louco fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou Atitude é meia-sete Ei Vem sentir Fiquei envolvida Não vou Não, não, não Mentir Fiquei envolvida E ela tinha uma mania de caçar assunto Desvia que a música era um conjunto Um dia foi valorizada As piscis de ciúme dela Concentro ciúme dela Sou visto, a volta mesmo me ajuda Curtia, novela, revista, novela Sou vista, modela Abista, modela Mó sinistra, ela Fascista, imbela E a sexo faz, ela faz, mandela Tá pensando que ela é fácil, rapaz Ela leva aquelas minas, tanto feita, tanto faz Não cabina aquelas, que a função não soltais Me confina com as mulheres fugais Uma bandida da paz Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me impede Rael, Rael Se dergulou e não vou Sou incapaz de ir Não vou Não, 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 não vou Mentir Fiquei envolvidão Não vou Não, 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 não vou Mentir Fiquei envolvidão E ela quer, 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 quer E ela quer, 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 quer E ela quer, 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 quer Fiquei envolvidão Maravilha! Tem coisa ali TIA DE Uma das primeiras vezes que eu vi no Política Atlântica O sucesso do momento da minha carreira era esse aqui Vamos cantar ele? Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume desalando Era a minha cerveja de garrafa na época Era? Se eu te tenho um barco, eu sei que Deus vai se passar Tudo bem Você deve estar Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não Aponta e canta, aponta e canta Valida! Se tem que o brilho dela Deixa eu te dar um beijo Dá uma latinha Eu já sabia Quando eu me arrumava, eu me dizia Você vai me encontrar Alguém que vai voltar Na sua vida Tá vendo aquela boa que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar Só pra te dar Amigo dela Deixa eu te dar um beijo Que coisa louca Que coisa louca Eu já sabia E qual que eu me arrumava, algo que dizia Você vai me encontrar Alguém que vai voltar A sua vida inteira da noite do dia Quanto mais alto você canta Mais feliz você escurifica Pois é Pois é Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca Qual que eu me arrumava, algo que dizia Que coisa ao lixo Daquele jeito que eu sou Gordinho Mas eu te dei o par Gordinho Mas eu te dei o par Só pra estar perto do Senhor Eu ficaria aqui até amanhã Tá vendo aquela lua? E depois de amanhã E depois, depois de amanhã Você vai encontrar Sua vida inteira Tá no tipo de ar E depois da manca Eu já sabia E quando eu me arrumava Abre e desvia Você vai encontrar Sua vida inteira Tá no tipo de ar Muito obrigado, meu irmão do Sul Muito obrigado, meu amor, Caúcho De filmão eu tava quieto No meu canto Atitude 67 Que energia, hein? Estamos aqui, hein? Eu olho pra vocês E é inevitável não lembrar De toda a nossa parceria Da primeira vez que eu vi vocês Tocando no barzinho lá em São Paulo De toda a luta de vocês É muito bonito ver esse sucesso Que vocês estão fazendo no Brasil inteiro Eu me sinto Enquanto quadrinho Eu me sinto orgulhoso demais É muito bom saber que o povo brasileiro Hoje aqui o povo gaúcho Representando todo o povo brasileiro Abraçaram a ideia e a história E a música De Atitude 67 Sem palavra pra agradecer O maior nome do samba no Brasil hoje Nosso padrinho Olha o que ele trouxe aqui pra gente Faz barulho pro Tiaguinho Canal GF Pagode E não só amigo Poder chamar a banda inteira E todo mundo que trabalha com ele De família É um bagulho muito sinistro pra nós É uma realização do sonho Que nem se a gente pedisse Na caetinha do Papai Noel Dava, sério Ei, menino Só ele não sinto-se da família Agora tem uma parada Qualquer pessoa que está aqui Ou qualquer pessoa que está vendo a gente Pela televisão É impossível Olhar pra vocês E não pensar Numa vela de uma cerveja De garrafa? Amém Ah, bacana Bacana? É bacana Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Pra eu querer ser feliz E dar validade a sua paz Flamengo Flamengo É doce Você tem um jeito doce E aí? Você tem um jeito doce É doce Aí de lado pra qualquer lugar O que se acontece Eu acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso Volta em meia Vai permanecer É doce Você tem um jeito doce Tem um jeito doce O seu olhar é doce Vamos lá! É doce! E aí? É doce E aí? É doce Você tem um jeito doce Aí eu quero pra qualquer lugar Porque se for É doce Eu acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso Volta em meia Vai permanecer É doce Canta aí Se tem um jeito doce E um pouquinho mais alto O seu olhar é doce Rapaziada, agora é hora de derrubar tudo isso aqui Então derruba, derruba E no caribô Eu não vou fumar desculpar Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo dela assim Com você ao lado Gosta de boteca e de cerveja De garrafa E no caribô Eu não vou fumar desculpar Eu gostei Você também gostou Gosta de boteca e de cerveja De garrafa E no caribô Pra toda fumaça Eu faço Com você ao lado E imagino o mundo dela assim Com você ao lado Gosta de boteca e de cerveja De garrafa E no caribô Pra toda fumaça Eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo dela assim Com você ao lado Gosta de boteca e de cerveja De garrafa E no caribô É doce Você tem um jeito doce Você tem um jeito doce No seu olhar Canta a boteca agora É doce E aí Cê é logo Rio Grande do Sul Os aplausos de vocês Por favor Os aplausos de vocês Atitude 67 Vamos terminar essa festa juntos Vamos terminar essa festa juntos Vamos que Vamos que Vamos que Vamos que No balanço Quem mude um pancadão é Levanta essas duas mãos Levanta as duas mãos Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É E poder Mas eu só quero é ser feliz 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 Onde eu nasci É E poder Vai levanta a mão Vai Vai levanta a mão Vai Vai levanta a mão Vai levanta a mão Que o planeta é o calderão Quem gostou do meu show Quem gostou do show Tá tudo que me aceste Levanta as duas mãos Vai descer Obrigado Bate na palma Viva o céu no chão Pra cima Pra cima Só você Vitor Não tem o meu amor Não tem o meu amor Não tem o que motiva De ir assim Só você Sabe o meu Sabe o meu Sabe o meu Sabe o meu Não tem o que desconfiar De bem pouco Na rota do fim Na contra mão do amor Desconfiança tão ruim Porque assim Tanto sonho começou Na rota do fim Contra mão Desconfiança tão ruim Joga a mão pra cima E vai girando Girando Bate na palma do amor 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 Eu não, eu não Eu não vou Me deixar levar Por isso Jogos sendo sensação Vou fazer Tudo pra lá Eita Confesso que te amo de paixão É melhor me separar Bate sacanagem É você o meu lugar Não tenho outra diretriz É melhor me separar Bate sacanagem É você o meu lugar Vem pro meu mundo Vem pro planeta Vem pro planeta Vem pro planeta Vem pro planeta Muito obrigado Bate na palma do amor Muito obrigado Rio Grande do Sul Obrigado multishow Toma, velho Fiquem com Deus Até o próximo Muito obrigado Meus amigos Meus afilhados Do Atitude 67 Obrigado rapaziada Tamo junto Bora dois Valeu Rio Grande do Sul A gente também é um pouco gaúcho Demorou Vem pro nosso Mato Grosso do Sul também Mato Grosso do Sul Tem que gostar mais Esse é o mais ou menos Mais bonito do Brasil Tá gostando mais ou menos Tá gostando mais ou menos Tem que gostar mais Só mais, é pra mim Tem que gostar Tá gostando mais ou menos Tá gostando mais ou menos Tem que gostar mais Tem que gostar só um pouquinho mais Olha só O Leandrinho também sabe sambar mais ou menos Então ele vai sambar Pra ele não ficar sem graça Quando o mundo grita Quando ele começar Beleza? Vai! Quando ele chega na balada Tá ficando caro Chega aí sorrindo É que a baixinha é muito baixa A alta é muito alta A toda tatuada Ele nem quer ouvir Ele já foi muito danado E o pessoal daqui ó Expluindo a dedo Mas não se ligou Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Vamos fazer o mais ou menos É assim rapaz Tá gostando mais ou menos Tá gostando mais ou menos Tem que gostar mais Legal Tá gostando mais ou menos Tá gostando mais ou menos Tem que gostar mais Tem que gostar Tá gostando mais ou menos Tá gostando mais ou menos Tem que gostar mais Agora chegou o momento que vocês vão cantar falhando mais ou menos Porque a gente já desistiu, vem cá Vamos ver seu povo aqui, ó Vamos ver se vocês mudam essa situação, beleza? Vamos lá, vocês! Tá gostando? A voz do como é a voz de Deus, não é não? O povo que tá dizendo, ó Essa é a parte que eu mais gosto, beleza? E o nome dele é Meu troçoado Tá gostando mais ou menos Tá gostando mais ou menos Tem que gostar mais Tá gostando mais ou menos Tá gostando mais ou menos Tem que gostar mais Só quero dizer o seguinte Se tem alguém gostando mais ou menos aqui hoje Esse alguém não sou eu, viu? Só se tiver tudo ao contrário, viu? Ah, eu quero dizer o seguinte Um apartamento sem nexo Meu AP sem relógio Dizia muito sobre mim Eu sem eletrodoméstico E o seu diagnóstico Dizia que ia ser o fim O que pra mim era casa Pra você é quase um zoológico Será que era tão ruim? O que eu achava complexo Pra você sempre foi ótimo Que bom que você tá aqui Que bom que chegou Pra iluminar Aquela casa estranha Que eu chamava de lar Que bom que chegou Que me quis assim Se não fosse você Alô planeta Estrega eu Foi Não fechava a janela Quando era de ar de chuva Pagava de malandro Mas no fundo eu era um antário Tudo ao contrário 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 E você Um apartamento sem nexo Sou meu AP sem relógio Dizia muito sobre mim Eu sem eletrodoméstico E o seu diagnóstico Dizia que ia ser o fim O que pra mim era casa Pra você é quase um zoológico Será que era tão ruim O que eu achava complexo Pra você sempre foi ótimo Quando você tá aqui Que bom que chegou Que bom que chegou Que me quis assim Se não fosse você O que seria de mim? Eu esfregava as panelas Com a dupe de tapuche Não fechava janela Quando era dia de chuva Pagava de malandro Mas no fundo eu era um antário Tudo ao contrário Tudo ao contrário Eu esfregava a panela Com a dupe de tapuche Não fechava a janela Quando era dia de chuva Pagava de malandro Mas no fundo eu era um antário Tudo ao contrário Tudo ao contrário Eu nem sabia do santinho Do meu próprio escapulário Tudo ao contrário Tudo ao contrário Eu via qualquer passarinho Já chamava de canário Tudo ao contrário Tudo ao contrário E eu nem sabia a diferença Do bebê do romário Tudo ao contrário Tudo ao contrário E eu que tinha o sinto do Mello O Lego do Mário Cart, né? Mas você escolhe o Mário Tudo ao contrário Tudo ao contrário Tá tudo ao contrário Tudo ao contrário Tudo é tudo ao contrário Tudo ao contrário Tudo ao contrário Tudo ao contrário Sem você e eu Sou todo ao contrário Que alegria, hein? A última vez vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar um horário certo pra eu voltar do bar E falou que chegaram às oito e meia e eu falei, aham Cheguei, eu sou oito e meia, tá molhando E eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falha Afinal, saideira não tá definida no dicionário Que tudo bem, eu sei, meu dicionário é velho E se tiver no novo, vamos ligar, velho Saideira, saideira, presa em São Paparão Foram doze saideiras, só que eu consegui contar Mais uma saideira que é pra gente terminar E é nesse clima de saideira que eu queria que vocês fizessem muito barulho Porque vai subir aqui nesse palco Só que eu consegui contar Mais uma saideira que vai mais ter Volta bem no cinema, você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar Me falou que vou chegar às oito e meia e eu falei, aham E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falha Afinal, saideira não tá definida nem no dicionário E tudo bem, eu sei, meu dicionário é velho E se tiver no novo, vamos ligar, velho Saideira, saideira, pede pro Samba Pará Foram doze saideiras, só que eu consegui contar E dá mais uma saideira que é pra gente terminar Saideira, saideira, comida que eu tô no banho Saideira, saideira, pede pro Samba Pará Foram doze saideiras, só que eu consegui contar Dá mais uma saideira que é pra gente terminar A gata chegou lá no botequim, mandou parar o samba, falou o que quis e ensabuou o menino Que por sua vez escutou quieto na elegância Quando teve a possibilidade ele simplesmente levantou, respirou, se alongou, olhou no olho dela E disse a sábio as palavras que você vai me dizer Estou sem você, mas estou cheio de... Estou sem você, mas estou cheio de... Estou sem você, mas estou cheio de... E a saideira é saideira. Por que é que eu tô Nú Uá Planeta Planeta Muito barulho, muito barulho Para os meus meninos, meus afilhados Além de músicos excelentes São pessoas da melhor qualidade Para o meu orgulho no planeta Atlântida Atitude 67 Bora, dois, dois Mais, 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 mais